e vamos analisar bancos agora é aqui em poucos minutos ok é bom já tô algum tempo aí é falando que bancos são os próximos cavalos para mim acredita aí que essa essa série f vai dar boas entradas aí eu já entrei em bradesco e tube e e tsa e bebê a s já estou posicionado nas quatro bom então o próximo passo agora aqui de bradesco é romper a casa do gigante aqui na faixa dos 26 e 15 tá é então rompendo esse a casa do gigante é lua e não tem vou copiar aí meu mestre bo williams quando rompe a casa do gigante é lua tá e aí vocês podem ver os roques alinhados santo acima da banda ainda abrindo né então ainda tem bastante movimento ainda o leque ainda precisa abrir mais para ganhar força total então tá início de movimento e eu já tinha entrado aqui bem aqui atrás na série f já tô com 105 por cento de louco e em bradesco tá então ele parou aqui na casa do gigante chegou lá 26 e 10 26 e 6 alguma coisa assim e agora vamos ver quais são os próximos movimentos tá então só apagar aqui que sei que foi do na análise e passada então ele vai ter que agora ou ele vai fazer isso aqui e depois e está aqui a casa do gigante para depois subir tá ou pode ir direto mas o que eu imagino que vai acontecer é ele primeiro sentir e depois subir aqui no gráfico de 60 minutos a gente tem um canal de alta roques aqui quase quase alinhando então a gente vê aí o movimento bem bem legal de alta com topos e fundos ascendentes e agora a gente tem aí como próximo ao 26 e 27 tá e depois 26 e 51 é obviamente um papel que tá fazendo aqui um canal de alta ele pode vir aqui de novo fazer esse movimento tá fazer esse movimento aqui e depois subir novamente tá então aqui no 60 minutos papel ganhou três linhas verdes tá fazendo um leque 610 com os roques aqui alinhados então não tem outra coisa para dizer não ser alta ok é youtube desde lá do início pegue minhas análises anteriores sempre eu falo isso é consolidação é acumulação de energia depois que rompe vai embora então ó papel início do movimento mas eu já estou comprado no papel no papel no papel não na na qual tá eu postei hoje aí no no meu instagram arroba rn no alvo então papel tá início de movimento ó falta ainda abrir o leque aqui 610 e ele já rompeu a consolidação é esse desenho aqui é o desenho passado então acredito então acredito que ele vai vir aqui buscar mais ou menos aqui ó 30 30 90 né 30 aqui tá já tá até subiu aqui vou tá 31 37 aqui vou mudar porque lá o gigante que se mexeu 31 e 37 né é mais ou menos isso e aí ele vai sentir e aí ele vai sentir eu não acredito que ele passe direto deve fazer um pullback para depois ir para os 33 reais de alto aqui no gráfico de 60 minutos até 30 e 62 o caminho tá livre roque virou para cima santo também deve virar para cima ele deve buscar que o alvo da casa do gigante e aí a casa do gigante que tem 30 e 62 né aqui tá em 31 e 37 também próximo então quando quando romper aqui é a gente vai ver aí um uma alta expressiva e aí e vamos para e tsa e os papéis estão bem parecidos né então aqui ele vai fazer ele vai continuar aqui na sua tendência de alta vai vir aqui na casa do gigante mais ou menos aqui deu uma subidinha também vou botar aqui 11 65 vai ficar ali bonitinho e vai seguir também ó e papel também início de movimento após uma grande consolidação acabou de sair esse tipo de entrada é uma entrada que eu faço assim não é recomendável né o ideal seria entrar após o rompimento da casa do gigante mas assim como eu já estou acostumado né a operar com o Ficube eu já sei que algumas situações elas sempre se repetem né então o papel começou a abrir aqui né começou a abrir o rock abriu o leque o santo indo para cima então eu me adianto eu sei que às vezes pode ter algum demorar às vezes pode cair mas aqui não tive como não entrar entendeu então vamos vamos aguardar aí essa próxima semana olha que bonito aqui no gráfico de uma hora agora a gente coloca o gráfico de uma hora como se você colocasse uma lupa dentro do diário para ver com mais definição então a gente tem aqui um leque 144 o rock 17 virando para cima já querendo se alinhar e aí a gente tem o início do movimento da onda 3 que vai lá em 11 e 25 tá simples assim o suporte de linha verde pv2 e a casa do gigante quase que eu esqueço casa do gigante em quanto é que está aqui 11 e 50 casa do gigante 11 e 50 e aí assim esse é o primeiro alvo né quando chegar lá na quando chegar no alvo eu vou ver quanto que está a minha opção ah minha opção está lá com 100% e eu estou próximo do vencimento da opção eu vendo espero ele fazer pullback né se ele vier aqui em cima bateu aqui pô estou com 100% é assim muito dificilmente o preço passa direto da casa do gigante ele faz um pullback ele vai testar de novo a casa do gigante pode ser que ele passe direto mas também pode ser que não então aqui ó nesse negócio ele pode perder tempo né e aí minha opção já era então o que que eu faço eu chego aqui chegou nesse ponto aqui que é um ponto de resistência forte importante eu vejo quanto é que está eu saio com 100% tranquilamente espero fazer um pullback aí sim na volta quando rompeu entra de novo entendeu que aí vai embora o papel é isso pessoal eu uso muito essa tática aí banco do brasil mesma coisa o santo acima da banda já está agulhando para virar verde essa essa linha roxa ela tem que vir para cima e essa laranja para baixo para poder ficar verde os roques fazendo aqui um leque 72 ainda falta o restante né que é 144 305 610 mas o papel também está seguindo o movimento aqui já na gráfico de 60 minutos você vê né como é que está bem está bem disputado né as candles estão bem pequenininhas né então é tem uma disputa muito grande entre compradores e vendedores bem igual quase que praticamente 50-50 o combo tu vende o combo tu vende você vê que as candles não estão grandes né ou com sombras grandes então a gente vê que o papel está ali aguentando na pressão esperando alguma coisa para poder explodir mas também acredito no papel meu alvo é 3712 e a mesma coisa que eu expliquei chegando aqui já estou com 100% eu vendo espero fazer pullback depois entro em outra call de repente já para o próximo provavelmente para o próximo exercício que eu não vou dar mole de repente ele fazer um pullback maior e me comer o tempo aqui não teria sentido eu comprar uma call dentro do mesmo exercício se eu vendi aqui 100% então se eu vendi eu entro já para uma próxima né para esperar a próxima o próximo ganho tá bom pessoal então é isso se gostou se inscreva aí no canal entre lá no meu perfil do instagram e comente aí a análise valeu um abraço tchau 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 tchau